Tem gente que estava acreditando até ontem, Helder, é maravilhoso, e tem um vídeo também que, segundo os patriotários, não haveria posse. Primeiro a gente mostra que... Não, houve posse? Não, teve o livro que ele assinou, não tinha as cores do Brasil, então não é válida. Não é, claro que não. Não é válida. Até mesmo o povo que estava ali estava tudo de vermelho, não tem nada a ver com posse de presidente no Brasil, não valeu, essa não valeu. O engraçado é isso aqui, convidamos você para a posse dia 1, do 1 de 2023, ontem, em frente ao QG do presidente Jair Messias Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Sim. Então vai ser difícil. Vai ser muito. É na Flórida? Será que teve essa posse? A gente não tem... Você tem o vídeo da posse do Bolsonaro na frente do QG? É, aquele vídeo do Augustin. Vamos lá, bora falar com o povo. Ali é a posse dele como síndico do condomínio. Do condomínio. Amor, você atrapalhou muito a festa, viu? Fique... O Lula, depois que leu o seu Twitter, nem dormiu mais, cara. Sérgio Moro. Eu adorei a mistura de letra maiúscula com múscula. É, uma coisa confusa. Letra de forma, letra cursiva. Tem de tudo. Cursiva. É, muito bom. Mas teve esse momento aqui em que os patriotas acharam que não iam ter a posse, né? E é maravilhoso, né? Não vai ter posse. Isso aconteceu ontem, ali em Brasil. Essa faixa aqui, no lugar dessa faixa, que ia ter a posse. Era onde ia ter a posse do presidente. Não vai ter posse. Não vai ter posse. Eu acho que são atores, cara. É uma grande intervenção nas ruas do Wolf Maia, das escolas. A mulher tá colocando a mão na cabeça. Olha lá. Tenho que me ajoelhar agora, de uma forma tão ridícula. Olha lá. Volta pra casa, porra. O teu marido tá comendo com a irmã. Porra. Porra. Muito obrigada, Pedro. Olha lá o povo se abraçando. O povo se abraçando, ajoelhado no chão. Mas sabe o que? É Flórida? Porque pelo concreto alaranjado de poeira, não parece a Flórida. Parece o Cerrado. Se eles estão fazendo isso em prol do mito, erraram o lugar. O mito já vazou daí. Então é isso que tá acontecendo ainda nos quartéis. Tem gente, mas os quartéis estão ficando vazios, né? As pessoas têm que sair, até porque vão ser presas, né? Segundo o Flávio Dino falou ali naquela entrevista que ele deu ao Roda Viva, né? Há umas duas semanas. Então, você não vai ter muito mais o que fazer ali, né? Perdeu a graça. Não tem o que fazer. O presidente não tá mais aqui. Tá aqui matéria do Metrópolis, que fala o seguinte. Acampamento no QG se transforma em cidade fantasma após posse de Lula. Metrópolis flagrou militares retirarem estruturas das tendas montadas no local, enquanto equipes do SLU recolhiam o lixo do acampamento, Helder. Tá aqui. Os QGs há mais de 60 dias ocupados pelos patriotários, que nesta segunda-feira estão sendo desmontados, né? Aqui você tem as fotos do exército, dos militares trabalhando depois de muito tempo, né? Trabalhando, fazendo alguma coisa que não seja pintar meio fio e árvore. Eles estão aqui. Então, só esperando as empresas que alugaram essas barracas virem buscar. É, porque não tem o que guardar, né? Não. Enfimando no rabo essas barracas. Não tem o que. No lixo. Podia jogar tudo fora, né? Podia. As empresas que alugaram também tinham que ser estabilizadas. Tá alugando isso daí pra colocar no meio da rua? Nem pode. Pra começar de conversa, nem pode colocar isso aí no meio da rua. Consultou o CREA, consultou o Codevasp. Não consultou nada. Não consultou nenhum órgão que libera a montagem de uma barraca dessa no meio da rua. Tá aí, ó. Os patriotários muito tristes. É, não sobrou ninguém. No fim das contas, o patriotário não era tão patriotário assim. Quando começou o novo governo, todo mundo deu linha, né? Vazou. Que testreza. Que testreza. A possibilidade de ser preso não fica um patriota aí na frente. Até o dia 31, beleza. Era o Anderson Torres. Ele ia prevaricar, não ia fazer nada. Mas agora com o Flávio Dino, quem tem, tem medo e já foi de volta pra casa. Uma tristeza, já que perderam o emprego. Perderam a esposa. Perderam o marido. Mas tudo bem. Perderam o presidente. Mas tudo bem. As fases do luto foram sendo passadas uma a uma. E eles chegaram na fase final aí. E vão ter que aceitar que o mito realmente não é mais presidente do Brasil. E que o Naime subiu a rampa assim. Ah, o ladrão não vai subir a rampa. É, ladrão não subiu mesmo. O ladrão tá na Flórida. O Naime subiu. O Naime subiu.